O que é o cabaré? Mas hoje deu certo, não foi? Hoje deu certo, eu disse, eu tava louco pra vir a uma festa de vocês, mas hoje tinha um show aqui pertinho, eu disse, vai dar certo. Tá, que ele já corre pra Viçosa, só é assim. Eu vou assim, ó. Já vai assim de abóbora, ninguém vai entender nada, né? Ele, olha, eu disse, Natan, a festa é roxa, ele chegou com a camisa laranja, eu disse, amigo, então você tá de abóbora, mete uma abóbora no rosto, pra não ter problema. Seja bem-vindo, amigo, tô feliz de ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Vamos arrasar. Me filma logo aí na abóbora, vê que ainda tem o seu amigo pra você cuidar, viu? Tá certo. Olha dentro da casa, ó, o que a gente fez, ó. Isso é dentro da casa, ó. Vocês não fazem ideia, ah, meu filho, tá achando que são stories, é, peraí. Calma, calma, se prepare. Calma, se prepare. Ei, obra é isso aqui. Peraí. Calma. Calma. Jogarê. Não é só um stories, não. É um emissora, bebê. Olha só. Olha o país novo. Se vocês prestarem atenção, como foi a construção dessa Casa da Barra, a gente viajou pela nossa periferia, nossas comunidades, desde o passinho, que é uma coisa que acontece nos nossos direitos, né? Na nossa parada, na nossa emergência, nas nossas vivas, até o nosso maior pensador, que fala sobre a nossa história de uma maneira linda há tantos anos, o rei do reggae e Edson Ronda. Finalizando com o sucesso do momento nordestino, Natanzinho. Então vai muito além, vai muito além do que você pensa. Legal, tá aí, né, querida? Ah, tá até sorrindo a caveira. Muito bem. Deixa pra lá. Gente, eu adorei isso aqui. Diga aí. Na casa. Olha. Que massa. Tá repreendido, mulher. Nome do senhor. Olha que massa. Vem. Olha as irmãs de desbocuda aqui embaixo, olha. Diga aí. Que negócio massa. Eu sabia estalhar demais com essas coisas, gente. Diga. Meu amigo, de última hora, botou pra brocar. Oxente, todo mundo de roxo, é? Pega aí. Pega aí. Essa daqui eu convidei, eu lembro que faz muito tempo, é o peito dela. Deixa eu entrar, vem. Vem cá. No seu tempo, vá. Venha, venha. Vai chegando, cuidado. Pega aí, deixa eu olhar aqui, gente. Puta, cacete. Presta atenção. Não, você eu adoro também. Tem vários aqui catalogados que eu amo. Pega aí. Não, e as vacas já vem tudo, já vem tudo pra duvida, né? Eu vou ver a bicicleta do Luiz. Eu fico sentadinha embaixo. Crença é o macho, mulher. Crença. Vai, mexe no meu pecado. Tudo bem. Gostoso, gostoso. Gostoso, gostoso. Aí eu amo, vá. Mais, mais, mais. Gostoso, gostoso. Escuta, cacete. Eu já expliquei isso aqui, eu disse lá em cima é lá. Não vai dar pra botar todo mundo, porque eu não tô doido pra ninguém quiser coisar. Não é uma vaca, não? É o que é isso aí? É malévela? É. Vou pensar. Assim, quando acabar, e eu venho, eu volto aqui, ok? Se não, só no Natal da Vila, todo mundo entra. Tudo vai ser uma melhor planilha. Vídeo que é gente.